Muito boa noite Taylor Topanoz, para você que acompanha o RTV Sul Notícias, a CDL da nossa cidade durante esse período eleitoral tem recebido aqui algumas lideranças e candidatos também quem esteve na CDL hoje foi o empresário Luciano Hang, o velho da Havan que falou sobre a sua ligação com a nossa cidade Primeiro, queria dar um bom dia a todos eu me sinto em casa em Cristiúma, estamos tanto tempo aqui, né? nossas lojas aqui são um sucesso, aliás, vamos retroceder um pouco a minha história a cidade de Cristiúma, estava comentando aqui, eu sou da época do senhor Delmiro Zanetti que tem a casa arco-íris aqui, eu vendia tecidos para todas essas confecções que estão aqui, inclusive tem o meu cliente aqui, onde é que está o Cid, está aqui? Está lá atrás. Cid, da época tinha cabelo compredo, parecia motoqueiro, onde é que está o Cid, está por aí? É, 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 o, vendia para o, para os anetes das confecções, a Atuiste, então eu tenho uma ligação muito, muito grande com o Cid, e o povo daqui é maravilhoso, é todo o sul do estado, é, não sei se vocês estão próximos do mar, mas vocês são pessoas únicas, vocês estão sempre de bem com a vida, então, primeiramente, quero agradecer ao CDL, fizemos uma guerra esse ano e vencemos, né, CDL, o CDL, o CDL, nós, às vezes, pecamos por não participar de política e, às vezes, não participar de políticas setoriais, e, às vezes, quem toma a presidência de determinadas casas são vermelhinhos, são melancias e acabam atrapalhando, por exemplo, né, quantos empresários, quantos presidentes das associações lutaram contra o lockdown? Quantos? Dá para abrir uma mão, duas mãos, que ficaram... A maioria, pessoal, se mete embaixo da mesa, fica assim, fica assim, não tem coragem de defender uma posição, não tem coragem de defender sua classe desde o princípio, nunca me esqueço, dia 18 de março de 2020, acabei de inaugurar uma loja em Botucatu e liguei com o presidente, as nossas inaugurações têm 50, 100 mil pessoas na abertura, e não foi diferente em Botucatu. Saí da inauguração, liguei para o presidente, estava dentro de uma van, presidente, estou vendo a pressão da velha mídia para parar o país. O que nós vamos fazer? Falei, o que nós vamos fazer? Ele disse, Luciano, a esquerda quer fazer lockdown, quer parar o país, para levar o país ao caos, quer quebrar o país, quer quebrar todas as empresas, todo o comércio, quer desempregar todo mundo, está lá na frente, vir como salvador da pátria, olha que homem fantástico, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Aquele nome ali no meio, o Messias, parece uma premonição de Deus, uma coisa impressionante. Uma associação como o CDL, como o CIDL, pode ser a partidária, mas também não pode ser hipócrita de colocar gente aqui em cima, que vão contra os nossos princípios. Quantas vezes, nas associações, se assentou o pessoal do PSOL, da Rede, do PCdoB, do PT, do PDT, vir para cá contar histórias, perder o tempo nosso, precioso, perder o tempo da associação, e depois que eles ganham o poder e o voto, eles fazem tudo ao contrário, para destruir empresa, continuar fazendo burocracias e, principalmente, destruir empregos. O que nós lutamos nada mais é de ter um Brasil para todos.